Vocês conhecem a história do Jean do Fogo? Esse homem era camelô e hoje se tornou um dos maiores influenciadores do Nordeste. Jean Cerqueira de Santana, mais conhecido como Jean do Fogo, é um homem de 44 anos nascido lá em Salvador, Bahia, especificamente no bairro Nova Brasília. E quem o vê hoje, carrões de luxo, mansões, mídia, não imagina a história de superação que ele possui. O Jean não era um rapaz cristão, nunca foi de frequentar a igreja, nem nada do tipo. O Jean era totalmente amante do mundo, amava um reggae, pagode, prostituição, não perdia um carnaval sequer. Dito isto, ele conheceu a sua esposa, a Joelma. E a Joelma era de uma família totalmente conservadora. Mas, como diz aquele ditado, os opostos se atraem. A Joelma casou-se com o Jean, e mesmo ele não sendo um verdadeiro cristão, ela lutou, orou e honrou o seu marido. A Joelma constantemente o chamava para a igreja, orava por ele, intercedia por ele e, pasmem, prestes a se separarem, ela o ganhou para Jesus. E, partir desse momento, o Jean nunca mais foi o mesmo. O Jean começou a ter uma vida de oração, consagração, largou as festas, começou a servir na igreja, e o homem foi transformado. Mas, mesmo assim, ele continuava na luta, morava de aluguel, devia água, devia luz. Sem contar que, quando ele era mais novo, o pai morreu. Logo após, a mãe morreu também, e deixou três casas. Mas, ele vendeu simplesmente para pagar dívidas. Dito isto, ele foi para Santo Antônio de Jesus. Trabalhou oito anos em uma feira. Logo após, foi para Varzedo, e batalhava muito. Era camelô, onde vendia CDs e DVDs piratas, e também vendia roupas, também vendia alguns outros produtos, e rodava em várias cidades baianas. E, em Varzedo, a sua atual cidade, ele ganhava cesta básica. Os filhos dele, o Jander e o Jean Victor, todos usavam roupas, chinelo, tênis, que vinham de ajuda de parentes. Chegava a acontecer do Jean e a sua esposa mandar os meninos para a casa dos avós, pois em casa não tinha alimentos. O Jean e a Joelma chegaram a almoçar pão puro. Mas, mesmo em meio a todas essas situações, problemas financeiros, dívidas, o Jean nunca foi de reclamar. Nunca deixou a fé esmurecer. Nunca parou no meio do caminho. Ele ia para o monte praticamente todos os dias, no sol, na chuva. Ele chegava a dormir no monte. E era no monte que ele vivia o sobrenatural. Ouvia a voz de Deus, sentia a presença de Deus. Deus manifestava constantemente na vida dele. Dito isto, nestas indas e vindas para o monte, ele resolveu fazer um propósito de 21 dias. E foi nessa que, do nada, um senhor chegou e o entregou uma revelação. Esse senhor disse que Deus iria o honrar, pagar as suas dívidas, que o nome dele seria soltado para o mundo. E que, partir daquele dia, o nome dele seria Jean do Fogo. Pois antes, era Jean Levita. E depois daquele dia, a vida do Jean começou a mudar. O sogro dele o deu a laje para construir a casa. A sogra do Jean o deu os materiais. E Deus começou a o honrar poderosamente nas mídias. Os vídeos dele começaram a explodir. Ele começou a ganhar muito dinheiro. E nesta, ele começou a fazer vídeos de obras sociais. Que sempre foi a sua paixão. Mas, obviamente, começaram a ver as críticas, os murmurinhos. Jean, o que a mão direita faz? A esquerda não precisa saber. Para de postar, para de comentar. Pastores começaram a dizer para ele parar com isso. Mas, é o famoso ditado, prego que se destaca, leva martelada. E, graças a Deus, essas críticas começaram a se reverter em números. Quanto mais o criticava, mais engajamento ele ganhava. Então, as bênçãos foram chegando. Números, views, likes, comentários, seguidores. Se tornou um fenômeno. Parece que, quanto mais pessoas ele ajudava, mais Deus o abençoava. E, quanto mais Deus o abençoava, mais críticas vinham. Hoje, cerca de 50% da sua cidade não gosta dele. Não gosta das obras que ele faz. Tem inveja da vida que ele leva. Mas, isso dá um gás para o Jean. Algo que poucas pessoas sabem é que ele faz muita, mas muita, muita obra social no oculto. De 10 pessoas que ele ajuda, cerca de 4 ele posta. E, as pessoas que o criticam, não entendem que a cesta básica não cai do céu. Uma cesta é cara. Então, os vídeos servem de receita para ele comprar mais. E o Jean, ele não dá somente cestas. Ele dá nota de 50, 100 reais. Paga uma conta de luz, de água. Dá um celular, uma roupa. Ajuda em que a pessoa necessita. Só para vocês terem uma ideia. O Jean já chegou em locais que as crianças estavam comendo pedra. Já chegou em local que a mulher estava com um rato na geladeira para comer. Ele já presenciou pessoas em extrema humildade. Dito isto, mesmo com tantas críticas, o Jean se tornou um fenômeno para a honra e glória de Deus. Hoje, ele possui mais de 20 milhões de seguidores ao total das suas mídias. Se tornou um dos maiores criadores de conteúdos da Bahia. O terceiro maior do Nordeste. Hoje, ele está construindo a sua casa, onde já gastou mais de 1 milhão de reais. Somente a sua piscina foi mais de 200 mil. E ele já teve carros importados, como Land Rover, SW4, Corolla Híbrido. Cujo é o seu carro atual. E hoje, o foco dele é vídeos de humor, vídeos motivacionais e infantis. E pelo incrível que pareça, onde ele vai e as crianças o reconhecem, tira foto com ele, brinca com ele, o abraça. Ele tem um público infantil gigantesco. E algo que pouquíssimas pessoas sabem, é que o Jean não é de juntar dinheiro. Não é um homem com rios de dinheiro na conta. Tudo que ele compra, é Deus que providecia. E também, pelo incrível que pareça, mesmo com uma pregação tão linda, o Jean não possui uma teologia. E também não estipula valores para pregar. Se um pastor, um irmão, quereu ajudar com uma oferta, que ajude. Mas ele não cobra. E também por conta dessa sua relevância, as pessoas querem que ele se torna político, deputado, variador, prefeito. Mas ele não quer. O propósito dele é alegrar as pessoas e levar a palavra de Deus. Ele não se envolve com política, não se envolve em polêmica. O foco dele realmente é a obra. E sendo assim, pessoas de diversos países o conhecem. Ele possui seguidores na Espanha, Portugal, Estados Unidos, Guiana Francesa. E é um exemplo de cristão. Continua casado com a Joelma. 23 anos de casado. Tem dois filhos, o Jander e o Jean. E mesmo hoje, com dinheiro, fama, continua indo aos montes. Faz campanha. A sua humildade, a sua essência prevaleceu. Todos os dias ele faz lives. E eu creio que ainda ele vai crescer muito em nome de Jesus.